Mestre Alfa Alfa, rapaz, se liga que você vai sentir a fúria do Alfa O Alfa vai ter que cair embaixo, já caiu errado Já vamos rushando aqui, pegando a arma e vamos acelerar bem Já achei uma 12 velha, socorri agora, meu Deus Cadê esse cara? Será que ele tá aqui em cima? Será que ele tá aqui em cima? Como é que foi o acidente? Não sei Também não sei Vamos lá, vamos se esconder aqui, parece que tem um agora nas costas aqui Socorro, só tem uma XM8 e uma 12 velha Tem gente nas costas e o mestrezinho de bosta tá lá em cima me esperando Se eu sair do muro eu vou levar Nossa, tem gente aqui atrás mesmo, socorro Vou ter que rushar, senão eu vou morrer de qualquer jeito Vamos lá, e é bala pra todo lado Ei, socorro, mestre, já levei um tapa aqui agora Tô ferrado, vou ter que rushar, eu vou morrer Cadê? Sumiu Oxi, o que tá acontecendo aqui? Opa, ó o mestrezinho de bosta tá correndo atrás do outro Pensando que era eu Se ferrou, porque o Alfa tá aqui correndo aqui Igual uma gazela despenada, igual um saci pra ele de uma perna só e a outra quebrada Mas o saci já tem uma perna só, né? Vamos pulando aqui, já vamos ter visão deles ali E o mestrezinho de bosta já vai levar um capa aqui bem bonito, bem gostoso Cadê? Matou O mestrezinho de bosta matou o outro, só ficou o mestrezinho de bosta E agora vai meter bala, vai rushar nele Gente, não vou rushar coisa nenhuma Já achei o mestrezinho de bosta, libera dano, libera dano, bem, libera dano, bem Já pegou o couve lá, agora o Alfa vai começar a lootear aqui Já tem um colete de dois aqui Vamos começar a lootear aqui, ficar bom de loot E vamos rushar nesses montezinhos de bosta Se liga que o Alfa é o novo Nova lenda do Free Fire Esses dias as pessoas se perguntam Por que o Free Fire tá crescendo tanto no Brasil, principalmente no Brasil Cara, é porque aqui é o único lugar do mundo Onde a violência não é real Diferente desse mundo desgraçado de violência aí fora Aqui é o único lugar onde a violência não é real A violência não passa de uma brincadeira Entendeu? Aqui é o único lugar onde você descarrega a sua raiva Sem ofender ninguém Onde você mata alguém e essa morte não é real É onde você Você vê as suas diferenças Com seus amigos, sem ofender ninguém Onde você discute com alguém Que não passa de uma brincadeira Onde você mostra as suas habilidades Será que tem um mestre de bosta aqui Tá rushando o Alfa Parece que eu já vi ele ali na esquerda O Alfa vai rushar nele na direita ali Foi querer pegar o carro Parece que ele vai voltar pra pegar o... O que ele tá fazendo ali? Tá voltando mesmo Não é possível que esse mestre de bosta vai voltar ali Ó lá, aí vem ele Vai lá buscar o mapa do tesouro Certeza, porque eu já peguei mapa do tesouro ali Eu sei que tem mapa do tesouro ali Ele vai buscar e o Alfa vai rushar nele Vamos esperar essa anta passar aqui Porque ele deu a pior... Ele fez a pior borrice da vida dele Vai voltar pra buscar o mapa do tesouro Mas ele não vai voltar com vida Vai voltar só com o mapa Obrigado por abrir o mapa Platino Lá vem ele de bosta Libera dano, libera dano, libera dano Libera dano E não morreu ainda O Alfa vai rushar agora com a doze veia O que? De AWM? Não Platino Quer rushar no Alfa de AWM? Se liga na lenda Clipa que o pai tá bravo Cê tá doido Quer rushar no Alfa de AWM Platino? Cê tá me zoando né Volta pro lobby Dá o like pelo menos Platino Que que é isso? Pelo amor de Deus Não fique bravo Não acredito Bom, já liberou o drop aqui Vamos soltando esse drop véio aqui Enquanto ele busca Enquanto ele chega A gente vai continuando Luteando aqui Bem bonitinho Gostosinho Vê se nós achamos uma P40 aí né Que já era pra nós ter achado Essa Essa P40 aí hein Vamos lá bem Acelera bem Opa, mais um cogumelo aqui Vamos comer gostosinho Bonitinho E vamos acelerar bem Acelera bem Acelera Faz tempo Faz tempo Que era pra gente ter achado Essa P40 aí Cê tá doido Não achei P40 ainda Já faz tempo Que era pra gente ter achado O que será que tem Esse drop aqui O drop já chegou E já vamos rushando Rosa Me dê esse colete 3 Bem Não, me dá meu colete 3 Ora Vamos pegando esse carrinho Aqui mesmo Porque A safe já tá fechando Quando fechar essa Vai liberar dano Demais Vamos pegar o carro Que a gente pode correr Sem precisar de parar Pra usar kit né E vamos indo pra safe Não precisa pressa Não precisa pressa Vamos com calma Ah, vamos com calma Calma Maria do Bairro Não precisa pressa Vamos com calma Pra chegar na safe Já tamo chegando aqui Já tem mais um kit médico aqui Socorro Meu Deus do céu Eu preciso demais Tem uma anta lá em cima Me esperando chegar na safe E eu vou ficar aqui Esperando um pouquinho Porque Mentira Mentira P40 Achei uma P40 Sem munição Mas parece que já tem munição Aqui dentro Tem munição aqui dentro Socorro bem Acelerar Usa a hellum kit Hellum kit Porque senão Nós vai morrer na safe Socorro Libera espaço Pega a P40 Munição Já vamos indo pra safe também Senão nós vai morrer nessa safe Aqui tem 3 kits médicos Mas a safe tá aqui do lado O problema é a próxima safe Que vai arrancar muito bem Acelera bem Acelera bem Tem gente brigando lá em cima Se eles veem o alfa aqui fora da safe Socorro Já era pro alfa Já acabou a partida Lembrando que eu tenho que ganhar a partida Porque senão eu não ganho ponto Romota Global Tamo aí já com 3.300 e poucos pontos Mas essa é uma partida antiga Eu joguei ontem Eu já tô hoje com 3.400 pontos 3.415 pontos Então já estamos indo em rumo ao top global Galera Pela primeira vez Top global O alfa Um platina chegando ao top global Essa é a alegria do alfa Quando acha um carro platina Acelera bem Olha o platina Acabou de pular de cima da placa Que meu Deus O que ele tava fazendo lá em cima Socorro Vamos ruxar aqui Vamos parar esse carro aqui na frente Vamos ruxar nesses dois O carro parece que já tá explodindo E cadê os bosses Agora eu seguro vocês na safe Seja liberado O alfa já levou um carro pra ruxar E um foi eliminado pra não dar kill Desgraçado Se eliminou pra não dar kill E o outro finalizei E aí com um capa lindo gostoso E o alfa já vai soltando o carro aqui Tem uma anta ali trocando tiro aqui na esquerda Na direita Vai ter que explodir esse carro aqui Porque não vou acabar morrendo Atropelado por ele ainda É Vamos explodir esse carro E vamos pra safe Cadê? Tinha trocando tiro ali Já aceleraram Sumiram Vamos lá Lembrando que eu tenho que ganhar a partida Galera Tenho que ganhar a partida Pra dar Pra ganhar ponto aí Tá? E a pontuação máxima Que agora já é de 18 pontos Tá? Não importa quantos que eu mato Pode matar 10 Matar 30 Matar 20 Não importa A pontuação máxima é 18 Vamos lá Acelera aqui Fazendo um bugzinho Correr sem fazer barulho Stock 3 É bom demais Que aumenta A velocidade da bala Opa! Um platina bugado aqui Tô Meta em bala Liberada ali Platina O platina tava bugado Eu dei bobeira demais Podia ter usado a grosa Pra matar ele Já tô sem munição de P40 Ele foi usar A P40 Pra matar o cara Eu vi que ele tava bugado Bom, já foram 3 abaixo E pontuação máxima Eu já vou ganhar Mas mesmo assim Eu ainda tenho que ganhar a partida Pra ganhar a pontuação máxima Senão eu não ganho ponto Mesmo no top 6 aqui Se eu ganhar No top 6 Eu acho que é 4 ou 5 4 ou 5 pontos Que eu ganho Então vamos lá Vamos lá Tem uma anta Que lutinha aqui embaixo Eu vi alguém aqui embaixo Cadê essa anta? Cadê você? Sou platinha já Liberadão, liberadão Socorro Já tem um Socorro Vai gelo desgraçado O que eu falo? Esse celular é uma bosta Você aperta no gelo O gelo não vai Agora aqui É porque eu dei sorte ainda Porque eu tava com 4 gelos Eu dei muita sorte Porque o gelo foi A ranta vai ruxando o alfa Que vai levar Liberada, liberada E Feito Foi esse pubeleléo Quer ruxar no alfa Platina me deu um capa E na sua monte de bosta Você não ruxa no alfa não Seu mestrezinho de merda Aqui é alfa Rapaz Olha a munição de P40 Que eu tava precisando Muito Você viu como é que é? Você coloca o gelo Olha Socorro Vai gelo desgraçado Vai gelo Socorro Olha que bosta Que gelo desgraçado O gelo não vai Você aperta 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 O gelo não vai Isso que é a vantagem Desses youtubers Tem celular bom iPhone X Galaxy S8 S9 Entendeu? É diferente do meu O meu é um J5 Pro É uma porcaria de celular Pra jogar Entendeu? Você não pode colocar Não pode Se chegar alguém perto Ele trava o celular totalmente Entendeu? Você não consegue colocar gelo Ali eu ainda dei muita sorte Por quê? Libera dano, libera dano Libera dano Já vai Já pegou o cover Já jogou o gelo Foi esperto Mas já tá quase morrendo E só tem mais dois O outro com certeza Tá lá ruxando nele Porque se ele vir por aqui Vai morrer Já tá ruxando lá O Alpha Vai liberar dano Achei Já tenta fazer O bug do Kappa Não foi O bug do Kappa O Kappa não foi Mas liberou dano E matou Finalizou E aí boiá Alpha libera dano Alpha velho bruto É a nova lenda do Free Fire Se liga nesse boiá Seis abaixo Qual que é a pontuação máxima? Se liga aí Dá uma olhada Na pontuação máxima Tudo isso Pra aí 18 pontos 3.317 pontos Mas eu já tô com 3.400 Se inscreve no canal Obrigado Fui Pra que ele?